A gente está trabalhando na cozinha, com os seus canções, com o saldo de caixa aqui, bandeiras de vinho, Ivan Lins e Peter Martins. A gente está trabalhando na cozinha, com os seus canais, com os seus canais, com o saldo de caixa, com os seus canais, com os seus canais, com os seus canais, a gente está trabalhando na cozinha de vinho. E aí, os devalos que vieram e pedem licença pra entrar na sua mala. Os defaultos do divino Vão abrir sua namorada Pra bandeira do divino Ser bem-vinda e ser louvada Deus nos salve esses devotos Pelas novens do nosso nome Dando água a quem vencer de Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja planta Que essa mesa seja paga Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja firme Que a justiça sobreviva Mas santar-te vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele já nasceu O povo amarela E o rei será bendito E o rei será bendito Ele já nasceu E o rei será bendito 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 Eu não tenho Amém. Amém.